Seu ministério, divulgar o seu trabalho, nós temos vários quadros aqui no programa. Então, para participar do programa, basta você acessar www.ministeriosaciami.org www.ministeriosaciami.org Durante o programa também, você pode participar com a gente, interagir com a gente. No próprio site tem lá o lugar para você interagir através do Facebook, através do Twitter ou mandando um e-mail para ministeriosaciami.gmail.com Nós vamos agora a este quadro, SOS Missionário. Se você tem algum projeto que faz a diferença no reino e que precisa de divulgação, manda para a gente pelo site e você também vai ser divulgado aqui. Vamos agora ao Congresso do Sertão Nordestino. Convido você para participar do Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Este congresso deverá acontecer em Juazeiro do Norte, Ceará, nos dias 19 a 23 de março de 2012. O alvo é trazer para Juazeiro do Norte pelo menos mil líderes evangélicos de todo o Brasil, das mais diferentes denominações, missões, editoras, jornais evangélicos. E então juntos em Juazeiro do Norte, março de 2012, nós vamos ver de perto as necessidades dessa região menos evangelizada do Brasil. O Nordeste, formado de nove estados, tem em torno de 53 milhões de habitantes. Desta população, 46 milhões, em torno de 46 milhões, vivem no Sertão Nordestino. A área menos evangelizada do Brasil. Em torno de 3 a 4% de evangélicos. Mas muitas cidades com menos de 2% de evangélicos. 1% de evangélicos. 10 mil vilarejos. Sem nenhuma presença evangélica. Portanto, um desafio enorme, um desafio missionário muito grande para a igreja evangélica no Brasil, de maneira geral. Então, nesse congresso, nós vamos lançar o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Um projeto para 10 anos, 2012 a 2022. Então, nesses 10 anos, nós queremos abrir pelo menos 10 mil igrejas evangélicas em todo o Sertão Nordestino. Uma aventura. Uma aventura tremenda, maravilhosa. Eu quero que você faça parte desta aventura. Você pode começar a fazer parte, orando, ter seda por isso. Por aqueles que estão organizando o congresso. Precisamos de sustento financeiro, apoio, muita oração. Então, eu convido você a participar desta grande aventura. E quem sabe, você será um dos delegados para participar deste congresso, lá no Sertão Nordestino, cidade de Juazeiro do Norte. Você tem aí o nosso e-mail, nosso site. Então, por favor, se comunique conosco. Fale conosco e se envolva de uma maneira muito dinâmica neste congresso. Convido você para participar do congresso nacional. É isso aí, gente. Olha, é maravilhoso poder ouvir o relato aí do pastor Jonathan dos Santos sobre o congresso do Sertão Nordestino. Nós, aqui, estamos divulgando este projeto, porque este projeto, com certeza, não vem do coração do pastor Jonathan, mas vem diretamente do coração de Deus. Implantar cerca de 10 mil igrejas nos próximos anos no Sertão Nordestino. Você já ouviu aí as explicações a respeito do porquê deste projeto. Então, eu não vou aqui me alongar muito nessa explicação, mas muitos já conhecem o pastor Jonathan dos Santos, um homem respeitado no território nacional, dentro do Brasil, fora do Brasil. Não tem, eu acho que, igreja, líder religioso desse país que não conheça esse homem de Deus. Um homem que já, com a sua idade até um tanto avançada, mas incansável. Inclusive, ele vai estar aqui com a gente, viu, no vitrine do reino, em uma das nossas vitrines, ele vai estar conosco. Eu estive em reunião com ele agora, vai fazer aí umas duas semanas. E ele teve que fazer uma viagem ao Nordeste, ele está no Nordeste agora, visitando igrejas, apoiando o trabalho missionário, divulgando o congresso. E ele já me disse que assim que ele retornar de Juazeiro, que será a última cidade que ele estará agora, ele virá aqui conosco participar do vitrine. Então, um grande abraço, pastor Jonathan, a toda a equipe do congresso do sertão nordestino, a Juvep, que também está junto desse projeto. Aí na sua tela está aparecendo aí as informações do congresso, que vai de 19 a 23 de março de 2012. Está aí também os dados para você fazer a sua oferta especial, para você fazer a sua colaboração. Hoje, gente, é tempo de nós entrarmos em ação pela obra missionária, pela obra de Deus. É por isso que o programa Visão do Reino, ele vem para apoiar os ministérios. Aqui nós não temos predileção por algum ministério. Nós não temos aqui o objetivo de defender simplesmente uma pessoa, um líder, uma placa. Mas defender tudo aquilo que está sendo feito de melhor para o reino de Deus. Então, se você pode ajudar de alguma forma a realização deste projeto, não deixe de ajudar. Quero agradecer porque tem muita gente ligada aqui no programa. A minha produção já está nos informando, que já está tendo uma boa audiência. Tem muita gente ligada aqui conosco, conectada aqui na TN Brasil, no programa Visão do Reino. Eu quero fazer uma reflexão com você, já que falamos aqui sobre este evento, sobre este congresso do sertão nordestino. Daqui a pouco nós vamos falar de outros eventos também. Mas eu quero fazer uma reflexão, porque a Bíblia Sagrada diz assim, no livro de Esther, capítulo 4, verso 13 a 14, diz assim. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única que escapará. Muitos que estão me assistindo já conhecem essa história. A rainha Esther, ela era uma jovem, judia, e Deus, por meio dos seus projetos, colocou ela dentro do palácio do rei da Pérsia. Ela se tornou a rainha da Pérsia. Uma moça, judia, se tornou a rainha. Mas, no período que ela estava ali vivendo, dentro daquele palácio, como rainha, como governante daquele povo, surgiu uma perseguição contra o seu povo, contra os judeus. E então, um certo dia, o seu tio a procura e lhe diz essa palavra que eu acabei de ler. Ele disse para ela, olha, não pense que porque você está morando no palácio do rei, você escapará. Se você não fizer alguma coisa, Esther, Deus vai mandar o socorro de outro lado. Eu quero falar então com você, pastor, que me assiste agora. Você é que é membro de alguma igreja, de alguma denominação, e está assistindo o programa Visão do Reino. Eu quero dizer para você, não pense que porque está tudo bem na sua igreja, porque está tudo bem no seu ministério, porque está tudo bem nas suas finanças, que você escapará. Você precisa também socorrer aqueles que necessitam de ajuda. Há muitos missionários, hoje nós acabamos de mostrar aqui no SOS Missionário de hoje, o Congresso do Sertão Nordestino, organizado aí pelo pastor Jonathan, pela Juvep, em parceria com vários institutos, Instituto Betel Brasileiro, missionária Turvalina Bezerra, que vai estar aqui segunda-feira conosco também, no Vitrine do Reino. Olha, e muitas vezes nós não fazemos nada para ajudar, muitas vezes nós não vamos, nós não colaboramos, nós não ofertamos, nós não oramos. Quantos missionários que estão aí em outros países, deixaram sua família aqui no Brasil, quero inclusive mandar minha homenagem para vocês, meu abraço para vocês, Roberta, Simone, que estão lá em Burkina Faço, e tantos outros que estão espalhados por aí. E eu quero dizer para você que me assiste, você precisa fazer alguma coisa. Nesse quadro SOS Missionário, nós mostramos projetos, e a cada programa você vai ver projetos aqui, alguns no exterior, inclusive, missionários que estão em outros países, e vão nos enviar os seus projetos para que nós possamos divulgar aqui, já estão nos enviando. Você vai ficar sabendo, você vai acompanhar, e para que nós estamos mostrando tudo isso? Para que você fique de braços cruzados? Não. Mas para que você entenda que estar na igreja não é somente ir aos domingos, sentar lá naquela poltrona confortável, com aquele ar-condicionado, você deixou o seu carro lá no estacionamento, o pastor orou por você, te deu uma bênção, e agora está tudo bem. Não é bem por aí, o reino de Deus é muito mais do que isso. Enquanto muitas vezes nós estamos dentro da igreja, apenas nos alimentando, tem missionários que estão lá sonhando com uma igreja no exterior, tem missionários que estão fazendo a obra de Deus em outros países, ou até mesmo no sertão nordestino, em outros lugares do Brasil, e para eles executarem essa obra, cumprirem esse chamado...